Olha só como é que tá a engenhoca aqui, viu pessoal? Aqui vai ser a entrada, certo? Aqui vai ser o álbum... Pegou por baixo... Vamos lá! Ah, tá pegando ali, ó... Então vamos recalibrar a luneta... Deixa eu recalibrar essa luneta... Que o chumbo tá... Vamos lá, deixou... Pra cá... E pra baixo, né? Beleza, é ali, ó... Vamos lá! Luneta calibrada... Agora a gente vai... ... Veleza... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau.